Música Essa região aqui do sul de Minas, ela foi a maior bacia leiteira do Brasil, na década aí de 40, 50. O leite se produzia aqui. A primeira vaca holandesa que veio para o Brasil, veio para cá. Foi importado aqui por um junqueiro aqui. E aqui era a região de produzir leite. E antigamente, toda fazenda tinha o seu laticínio. Lá na casinha de hóspede, lá embaixo, onde vocês ficaram, era o laticínio do São Pedro. Toda fazenda tinha o seu laticínio, produzia o seu queijo e vendia. Era o queijo mineiro ou o queijo parmesão. E naquela época, o Brasil só conhecia três tipos de queijo, o mineiro, o parmesão e o queijo do reino. Aí o governo mandou vir para cá três técnicos em laticínio, especificamente para fazer queijo. E esses vieram jovens ainda, todos casaram aqui no Brasil. Eles vieram aqui para a fazenda Campo Lindo, que é uma fazenda aqui, o berço do cavalo Mangalarga Campo Lindo. E dali que começou a produzir o queijo prato, tomou o nome de prato, porque não tinha tradução do dinamarquês para o português. E o queijo era redondo em forma de prato. Aí, o primeiro queijo prato foi produzido aqui. E aqui que começou o queijo golda, camembé, essa grande variedade de queijo. E começou com os dinamarqueses. E quais foram eles? Foram três grandes dinamarqueses. Um produziu o queijo dana, que era em Cruzilha, o dana. O outro, o luna, que era em Minduri e São Vicente. E o escândia, em Airoca. Esse escândia era aquele queijo que tinha uma lata redonda, vermelha, tinha um viking. A embalagem era mais bonita que o queijo. Uma embalagem bonita. Era o queijo. O escândia ainda está no mercado. Porque todos esses dinamarqueses, os filhos não quiseram continuar. E eles venderam. A escândia está na mão de uma multinacional francesa, que hoje é a mesma dona da Luna. Agora, a dana de Cruzilha acabou, e o laticínio existe, é o atual em Cruzilhada, mas o prefixo ele não vendeu. E daí que veio essa pessoa de São Paulo pra cá, o Moreira, pra mexer com queijo, e ele comprou o laticínio, que era do... do Dana. E continua produzindo. Ele produz vários tipos de queijo, ganhou prêmio na França. E... Mas aí, com essa vinda do dinamarquês, o que aconteceu com a nossa região? Foi um começo de uma globalização. Só que... A melhoria que era esperada, ela não aconteceu. Pelo contrário. Olha o que aconteceu. Com a vinda do dinamarquês, as fazendas tiveram que fechar seus laticínios. A fazenda do meu pai tinha um, do meu avô tinha, aqui tinha, dos meus tios tudo tinha. Seu laticíniozinho. Aí, o que o dinamarquês fez? Ele pegou uma região aqui, num raio de 10 quilômetros, elegeu um ponto central, fechou todas e o fazendeiro foi obrigado a levar o leite lá pra esse centro. Com isso, o que que aconteceu? O laticínio daqui, que tirava o leite aqui, levava ali e produziu o queijo ali, tinha o soro ali. Com o soro, ele criava porco. Os colonos, tudo tinha, criava porco. E tinha fartura, porque tinha muito soro e o soro estava ali na esquina. Aí, com o dinamarquês, o leite daqui passou a ir pra fazenda do meu pai. Lá foi escolhido um centro. O meu pai dava pro dinamarquês o prédio do laticínio, duas casas de colono, os colonos vaziam o queijo, e dava lenha, tudo de graça, só pra ter o privilégio de ter o laticínio na fazenda dele. E pra lá ia leite de 10 quilômetros de distância, inclusive o daqui. Daqui lá é 6 quilômetros. O leite tinha que sair daqui e ir no cargueiro com lata, com burro, pra ir pra lá todo dia. E com isso, o soro que tinha a fartura aqui passou a não ter. E com isso, não tendo soro, os colonos pararam de criar porco. Não criando porco, não plantou milho. Aí, a coisa encolheu. a região, ela encolheu aquela riqueza que se via antes, aquela fartura, ela diminuiu, não apagou, diminuiu. E mais no fim, até o da fazenda do meu pai foi fechado. Que aí já tinha caminhão, já tinha estrada boa. Centralizou tudo em Iroca. O leite dessa região, o leite saía daqui, ia 30 quilômetros e ia pra Iroca. centralizou tudo lá pra ter eficiência. Agora, teve a grande vantagem que se produziu um queijo diferente, que o Brasil não produzia. Aumentou a escala, as fazendas passou a produzir mais. O leite era bem pago. Dinamarquês, só pra você ter ideia como o leite era um bom negócio, ele tabelava o leite pela gasolina. A gasolina era importada. era aquela gasolina que tinha aquele cheiro diferente, vocês não devem lembrar da década de 50, 40. Era uma outra gasolina diferente. E era o preço do leite, era o da gasolina. Hoje, a gasolina tá 4, 5 pau, o leite tá 1,30. Olha a diferença. naquela época, o meu pai estudou meus 10 irmãos tirando 200 litros de leite. E o meu pai era folgado. Ele não comprava fiado, não pedia abatimento de preço, ele não sabia o que era perto que a gente sabe. Com 200 litros de leite, hoje, com 200 litros, eu não pago os dois colônomos que eu tenho. Ficou inviável. Ficou inviável. Ficou inviável. Ficou inviável. Ficou inviável. Ficou inviável.